E o que nós estamos a tentar fazer aqui é consolidar com alguns aspectos, nomeadamente a participação de Cabo Verde, numa grande feira, num grande salão de artesanato que Senegal veio entregar o convite diretamente. Também o Sr. Ministro agradeceu ou parabenizou Cabo Verde pela conquista da Marna, por também agradecer o envolvimento do Senegal, já que Senegal era um dos 24 países que tinha direito a voto, por isso a análise do dossiê. Pude agradecer o apoio que o Ministro anterior, que saiu há cerca de dois meses, deu ao dossiê de Cabo Verde, através da expertise técnica, mas também através de algum trabalho de terreno que devemos fazer quando chegamos a Colômbia. E basicamente mostramos a nossa pré-discursão também para ajudar, de certa forma, a alavancar instituições importantes que existem em Dakar e que podem não ter a visibilidade que devem merecer, nomeadamente o Monumento da Renascença Africana e o Museu das Civilizações Negras. A dimensão de Senegal apela-nos a que nós tenhamos de facto essa integração e hoje esta foi uma reunião preliminar, logo a mais teremos um outro encontro de trabalho ao jantar, onde estará também presente o Sr. Ministro da Integração Regional, para dar seguimento a essa parceria. Amanhã eu inicio uma visita de três dias a Mindelo para a planificação do ano e está na agenda a construção de uma agenda e a seleção de artesãos que irão representar Cabo Verde num salão com design e com artesanato, tal como é o desenho do nosso Centro Nacional de Artesanato. Nós vamos entrar imediatamente em contacto com a Embaixada em Senegal para perceber se temos artesãos com qualidade para representar Cabo Verde ao mais alto nível. Não teremos nenhum problema em enquadrar obras que sejam feitas no Senegal, mas o nosso foco será mostrar o trabalho que o Centro Nacional de Artesanato tem feito na Urdí e a Urdí é em Mindelo, mas reúne o artesanato feito em Cabo Verde. Por isso nós tentaremos levar as coleções que já são do Ministério da Cultura, nomeadamente a coleção em pedra feita pelo Albertino, as três coleções que saíram das três edições de Urdí a partir do concurso de design, mas iremos também selecionar, como é óbvio, artistas e designers Cabo Verdeanos que possam abrir mercado para o mercado africano a partir deste salão de artesanato.